Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar de Chelsea, um pouquinho sobre o João Félix, esse negócio de maduê que 60 milhões de libras, muitos torcedores do Chelsea me mandaram, vale isso mesmo, chega a proposta, calma, vamos falar sobre isso aí já já, belezinha? E o futuro dos 43 jogadores que estão aí como elenco principal do Chelsea, obviamente gente, muita gente que vai ser vendido, emprestado, rifado, a ideia, eu acho que o Chelsea vai entrar a temporada ali com uns 30 mesmo, que talvez conte, que talvez sejam opções mesmo, vamos ver quando sai a lista de relacionados, pode ser que quando eu estiver gravando e quando esse vídeo for para o ar, já saia, eu acho que vai sair amanhã, na sexta, mas quando sair a lista de relacionados, talvez tenhamos uma ou duas grandes surpresas, né rapaziada? Vamos lá rapaziada, João Félix, ainda tem uma diferença do que o Chelsea oferece e do que o Atlético de Madrid quer, o Atlético de Madrid quer perto de 60, o Chelsea quer pagar 40, 45, existe uma diferença e o acordo do Galo depende disso, existe uma diferença de avaliação, estão negociando, o Jorge Mendes está quente no negócio, o Jorge Mendes está na Inglaterra, vamos ver o que esse negócio aí vai rodar, vai acontecer, se o Galegui vai miar, ó, falta 15 dias, cara, a pressão está no Chelsea, porque existe o risco real de perder o Galegui de graça, e perder o Galegui de graça seria desastroso para questões de fair play financeiro, principalmente porque o Chelsea já comprou o Pedro Neto, eu acho que muito que o Chelsea avançou no Pedro Neto, pelo aquele valor, é porque estava o Galegui, a venda do Galegui engatilhada, né? Vamos lá, rapaziada, 43 jogadores, o Sanches titular, o Jogensen vai ser o cara que vai desafiar, vai colocar a pressão no Sanches, se o Sanches começar a entregar, Jogensen titular, até rimou. O Bertinelli vai ser o terceiro goleiro, isso lá na, isso lá, ou o Petrovic, né? O Petrovic, ó, pode ser vendido, pode ser vendido, o Bergstrom, o garoto não está nos planos, também eu acho que deve ser emprestado, ou jogar ali na Premier League 2, o Slonina foi para o Bantley, até salvou aí, o Slonina deu uma salvada aí na classificação da Copa da Liga, a Copa da Liga está naquelas primeiras rodadas, o Slonina pegou dois pênaltis, eu acho. O Kepa está só esperando aí o negócio do Luni com o Real Madrid, para ir para o Real Madrid. Zagueiros, de Sassi, opção para o lado direito da defesa, Adarabioio, lado direito da defesa, Barra de Achille, vai competir com o Córbio, com o Curela titular, né? Hoje ele é titular, o Cucurela, o Córbio pode ser isso aqui, o Barra de Achille também pode quebrar um galho como lateral esquerdo, o Córbio também, Xalobá não está nos planos, querem vender, o Tio é um aqui que também... O Chelsea quer vender o Tio, não se encaixa no sistema do Maresca, mas o preço e o salário são obstáculos, e até fala aqui que o senhor Renato Veiga... Cadê o Renato Veiga? Ah, não está aparecendo, acho que o Renato Veiga entra como meio campista, já fala aqui. Mas na hierarquia do Maresca, a hierarquia do Maresca, o Renato Veiga está na frente do Tio. Gris C. James, na teoria é para ser o titular, mas nunca está saudável, né? E o Malogusto é um dos primeiros moleques aí que está vingando, né? Do sublete do Chelsea, o Malogusto já virou um jogador de confiança da torcida, né? O Fofana está marcado como titular, o Josh Akiapong é um moleque e é considerado um talento de elite, um prospecto de elite da lateral direita e da zaga. Até sai um rumor que o Real Madrid tem interesse aí no Akiapong, né? O Humphries vai ser emprestado, o Gilchrist emprestado, o Anselmino só vem em janeiro, o Ailey já foi para o Strasbourg, meio campo, Enzo faz parte dos planos, o Gotchuk que fala que o Chelsea pode vender ele se chegar a uma proposta maior do que os 23,5 milhões de libras que pagaram nele. Eu acho que vender o Gotchuk é um erro. Eu acho que o Gotchuk, se bem desenvolvido, ele é jovem ainda, ele pode ser um Onana. Se vender por um valor muito bom, beleza, né? Fez lucro, tal, vende. Mas, cara, vender e emprestar ele barato, não. Eu acho que ele pode ser um Onana. Eu vi ele jogar e tem muito potencial. O Chukwemets aqui fala que se chegar a uma proposta muito boa, eles vendem. Mas, ó, ele pode ser uma decisão que pode envelhecer mal devido à sua idade, né? E potencial. Potencial já mostrou naquele Pochettino que até esquenta. Quem lembra, tá? Do começo da era Pochettino. Ele começou jogando muito bem, aquele primeiro tempo contra o West Ham. O Chelsea estava bem, o segundo tempo que foi horroroso. E o Chukwemets, que fez um gol naquele jogo, estava muito bem, né? Jogando de como 10, estava muito bem. Machucou o joelho. Duisbury Hall foi contratado agora, né? Obviamente. Gallegues, querem rifar. Cassadez, querem rifar. O Caicedo nos planos. O Keleman na base ali. Pode jogar na Premier League 2 ali na base. Renato Veiga aqui fala, né? Que está na frente do Tio. Também é visto como um primeiro volante. E o Lavi, obviamente, para disputar ali Coenzo, Caicedo e tudo mais. O Lavi se encaixa muito bem nas ideias do Maresca. Aí, o Anjurin emprestado. Andrei Santos, Strasburg. Casteldinha mais ali para treino. O Alex Matos deve ser emprestado. E esse aqui, eu acho que deve ser vendido. Deve ser emprestado também. Jimmy Tauriano, acho que não conheço. Deve ser. Sterling. Se chegar uma proposta boa, é vendido. Chelsea está muito aberto de vender ele. Mudrick tem que se desenvolver mais, melhorar. Mas é visto como uma opção de banco. Mas vai estar atrás do Pedro Neto na hierarquia, né? Madwey, que fala que o Madwey foi o ponta mais produtivo. Madwey, que o ponta mais produtivo do Chelsea, que não é nomeado com o Palmer. Tirando o Palmer, o Madwey foi o ponta mais produtivo, né? Aqui fala que o Chelsea pode vender ele por ofertas muito acima dos 28,5 milhões de libras. Saiu uma notícia aí pelo Pop The Athletic, né? Falando que o Chelsea avalia hoje o Madwey em 60 milhões de libras. ABC, o Chelsea está maluco? Um pouco. Seria uma avaliação correta sim. Se melhorasse a perna direita, cabeça melhor e melhorar a finalização. Porque um contra um ele tem. Quebrar a linha ele tem. Jovem ainda. Se manteve saudável, que é um dos grandes problemas do Madwey, que é bem jovem. Aqui até fala que foi o Graham Potter, que realmente pediu muito ele na época, né? O problema do Madwey, que no PSV era a lesão. Até na época eu comentei, se o Madwey não fosse tão bichado na época lá no Chelsea, ele estava saudável. Eu nem lembro do Madwey machucado. Acho que foi só uma pancada. Foi lesão de pancada e não tem o que fazer. É... No PSV ele sofreu muito. Se não fossem as lesões, ele teria saído primeiro que o Gakpo e sendo bem mais jovem. O Madwey que eu não venderia. O Madwey que... A não ser que realmente chegar uma proposta... O Madwey que é o tipo de jogador que você desenvolve. O Nicolas Jackson é o 9 titular. É o 9 titular. E também tem o Enkuku aí, né? Que o Enkuku até falou. Cara, essa pra mim é a minha primeira temporada. O Enkuku falou. Textualmente falando. Ah, só voltando no Madwey que... Gente, melhorar a perna direita. Seguir evoluindo. Seguindo produzindo. Sempre melhorar a finalização. Ele é ponta pra 60 milhões de libras mesmo. É hoje ponta pra 60? Não. Ele é ponta hoje pra 40, 45 milhões de libras. Tranquilamente. Broja vendido. O Palmer até fala aqui, ó. O Palmer é o novo rei de Stamford Bridge. Entendeu? O novo rei, ó. The New King of Stamford Bridge, né? New King. Tariq e Jorge assinam a renovação e tudo mais. Vai ser mais ali. O David Washington pode ser vendido. O Mark Gill deve ser emprestado. O Angelo Gabriel, se não for vendido, vai ser emprestado. O Datron Fofana querem vender. O Lukaku querem vender. O Pedro Neto, obviamente, tá nos planos. Diego Moreira querem rifar. E o Mason Bustow vai ser emprestado para o Sunderland pra jogar a Championship. Isso, basicamente, é isso. Belezinha? Rapaziada, o foco do momento do Chelsea é vender. É se livrar. É rifar. Obviamente, de olho na situação do Simen, se mudar de ideia, novamente, um show de ilusões da torcida do Chelsea. Gente, é complicada a situação do Simen. É complicado. Entendam isso. Belezinha? É uma situação complicada. A prioridade do Chelsea é vender, rifar, desenrolar a situação do Gallagher. Então, vão ser 15 dias bem movimentados do Chelsea em termos de saídas. Tamo junto.